O que é o Seminário? Declaro aberto o Seminário Implicações do meio circulante junto à sociedade A realização do evento atende à sugestão número 2915 de Autoria do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Moedeira, cuja relatoria favorável do deputado Glauber Braga foi aprovado pelo ecologiado da Comissão de Legislação Participativa. Eu pediria ao deputado Glauber que ele conduzisse essa reunião, tá? Antes, porém, eu vou ler o... Senhoras e senhores parlamentares, muito me honra... Primeiro... Muito me honra presidir a abertura do seminário e discutir as implicações do meio circulante junto à sociedade. Este evento em atendimento à sugestão número 2915 de Autoria do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Moedeira busca trazer a atenção de todo o país à importância da atividade deste segmento laboral. As relações de comércio entre pessoas, empresas ou países consistem na troca de um bem por outro, ou de uma mercadoria por um serviço, ou de um serviço por outro, de maneira que a permuta seja benéfica para as suas partes. Durante muito tempo, essas transações foram efetuadas em espécie, uma mercadoria contra a outra, no que se conhece como escambo. Obviamente, essa sistemática não contribuía para a expansão do comércio, já que para uma permuta ser efetuada seria necessário... Seria necessário que, para uso futuro, sem perda de sua capacidade de intermediar trocas. A importância da existência de moedas em uma moderna economia pode ser exemplificada como o que observa no Brasil. Em maio deste ano, dado mais recente disponível, o saldo do papel moeda em poder do público, isto é, moedas metálicas, células, em poder de pessoas e empresas, excluídos dos bancos comerciais, atingiu um impressionante total de R$ 163 bilhões. Por mais astrolâmico que essa montante possa parecer, ele representa menos de 3% do valor do PIB brasileiro do ano, passado que alcançou R$ 5,5 trilhões. Esses números ilustram a capacidade do meio circulante de dinamizar as atividades econômicas. Dê certo, as trocas não se completam apenas com o uso de moedas e células, mas também com base em depósitos bancários, títulos privados, títulos públicos, por exemplo. Desta forma, queremos ser altamente oportuno a sugestão que motivou o presente seminário destinado a examinar as implicações do meio circulante junto à sociedade. Estamos seguros de que a realização deste evento, em muito, contribuirá para os brasileiros tomem conhecimento da importância da atividade desempenhada pela categoria representada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Moedeira. Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra. Eu agradeço a presença de todos. Eu vou passar a presidência para o deputado Glauber, que conduzirá essa reunião, tá? Desejo a vocês que tenham sucesso aqui, tá? Podem contar com a CLP sempre, tá? Ela é a porta de entrada e a janela de entrada aqui de todos os projetos. Enfim, que vocês contem aqui como a casa de vocês. Muito obrigado a todos. Sr. Presidente, muito obrigado e a todos vocês. Obrigado. Senhoras e senhores, agora sim, em primeiro lugar, o nosso boa tarde a todas, a todos. Agradecer aqui a presença de cada um e de cada uma. Primeiro, falar rapidamente do que é a Comissão de Legislação Participativa. É aqui que a sociedade civil organizada, através dos seus organismos, pode efetivamente apresentar sugestões, propostas de alteração legal, audiências públicas e todos aqueles requerimentos que seriam apresentados e apreciados por parlamentares, por deputados federais, podem ser feitos através de uma iniciativa de uma organização da sociedade civil. A gente espera que essa comissão, a de legislação participativa, se fortaleça cada vez mais como instrumento de controle social da sociedade sobre os atos do parlamento e como uma interferência também direta da sociedade nos destinos do país. Ela que foi idealizada há anos atrás pela deputada Luísa Erundina. Eu quero aqui registrar também, estão junto com a gente participando dessa audiência, o deputado Celso Jacobi, que acabou de passar por aqui, o deputado Nalin, Augusto Nalin, que está aqui também junto com a gente. Quero agradecer a presença do deputado Carlos Santana, que está também aqui participando do nosso encontro. E quero, sem mais delongas, imediatamente partir para a formação da mesa. Mas lembrando que também a gente está tendo uma gravação e transmissão para os estados. Já recebi a informação de que tem muita gente nesse momento acompanhando a presente sessão, deputado Carlos Santana, pelo E-Democracia, www.edemocracia.câmara.gov.br.web, eventos barra eventos interativos. Então, quem quiser interagir, mandar as suas mensagens dos estados que estiver nos assistindo nesse momento, que também fiquem completamente à vontade. Eu fui o relator da sugestão, mas já vou iniciar com a composição da mesa de abertura. Para compor a mesa, eu quero convidar aqui o senhor Aloysio Firminano da Silva Junior, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na indústria moedeira. E já passo imediatamente a palavra para o senhor Aloysio, para a sua exposição, que tem um tempo regimental de 10 minutos, mas que não há qualquer tipo de problema na extensão desse tempo, no caso de necessidade. E quero também dizer aos senhores e as senhoras que, sendo a Comissão de Legislação Participativa, a Câmara tem algumas formalidades regimentais, mas a gente não vai ficar apegado a elas, não. A partir do momento que o senhor Aloysio terminar, aqui é a sua exposição. Quem quiser fazer uso da palavra, a gente abre para exercitar aqui, de fato, uma democracia menos formal e mais real. Senhor Aloysio, por favor. Agora sim. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado Glaube, deputado Fábio Ramalho. Queria, de antemão, agradecer o fato de vocês terem encampado a nossa proposta e aprovado na comissão. E, de antemão, agradecer a toda a comissão, em nome de vocês, por terem entendido a extensão desse tema, não só para nós moedeiros que estamos aqui, e muitos outros que estão, nesse momento, trabalhando, mas para toda a sociedade, porque a gente tem um papel dentro da Casa Moeda, e aí essa tarefa hoje dividida com os diretores da Casa Moeda, na figura aqui do nosso presidente, Maurício, que muito bem, prontamente atendeu também e compreendeu a necessidade desse momento, dessa discussão, para nós trabalhadores e para toda a sociedade, porque não é só a questão do emprego do trabalhador, é aquilo que está na vida, no dia a dia do cidadão brasileiro, que é o meio circulante. Então, nesse momento, tanto a Casa Moeda, patronal, quanto nós, os trabalhadores, temos um objetivo comum, é poder dar melhores condições ao meio circulante, ter na mão de cada cidadão algo que dê orgulho de estar conduzindo, e que muita luta se tem para conquistar, que é o dinheiro, é o meio circulante. Então, nesse momento, a gente está do mesmo lado. E aqui, junto também com a gente do sindicato, que tomamos essa iniciativa, não por a gente achar que isso era ideal, foi porque esses trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui perceberam também a necessidade da gente fazer isso. Porque não é só trabalhador em busca do seu salário, em busca da sua melhor condição de trabalho, mas são trabalhadores preocupados de produzir aquilo que tem orgulho para fazer e que a Casa Moeda faz há mais de 300 anos por esse país. Então, é essa cobrança do trabalhador que buscou no sindicato uma forma da gente poder contribuir que esse momento do país, que essa dificuldade que passou a ter em 2014, estendendo para 2015, a produção do meio circulante, o qual a gente vinha numa batida de produção, atendendo a demanda do Banco Central e a Casa Moeda fez lá seus investimentos, vai ser dito aqui, para que a gente pudesse dar conta disso. Em um determinado momento, a gente tem uma ruptura disso. Isso no primeiro momento dentro da empresa. Nós não entendemos muito, mas acreditávamos que em 2015 poderia ser diferente. Vem 2015, a mesma condição de produção, e isso assustou o trabalhador e fez com que a gente, os trabalhadores, provocassem o sindicato a se movimentar para poder estar buscando um caminho de ajudar nessa discussão, contribuir com a direção da empresa. E aí nós fomos procurar os parceiros, como a CUT, o DIAP, o DIESE, para discutir uma maneira que eles poderiam contribuir junto com a nossa organização para a gente trazer essa discussão para a sociedade. e fomos orientados pelo nosso companheiro e parceiro, Jacir Afonso, para que procurasse a comissão de legislação participativa, que aqui, além de estar aqui os representantes do povo, que são os deputados que compõem essa valorosa comissão, era um espaço onde a sociedade civil poderia se manifestar e estar buscando também a contribuição. Acredito que nós não tenhamos aqui a saída disso, mas estamos em busca dessa saída. Eu acho que é um problema que afringe a todos nós, trabalhadores, que afringe toda a sociedade. Então, nesse início, agradecer a cada trabalhador e cada trabalhadora da Casa da Moeda que se esforçaram e vieram do Rio de Janeiro até aqui, representando mais de 3 mil trabalhadores que estão lá, mas com certeza está com o coração antenado com a gente aqui e acreditando, com muita fé, que aqui inicia um ciclo que vai solucionar o problema do meio circulante no país, sem criar dificuldade para o governo, mas achando um caminho que possa ser bom para a sociedade, que não prejudique o governo e que dê condições para que nós, trabalhadores, façamos aquilo que nós temos prazer de fazer, que é produzir aquilo que é a natureza da Casa da Moeda, um meio circulante de qualidade, de segurança e que dê prazer para cada cidadão brasileiro ou cidadão brasileiro conduzir, botar na sua carteira e ter a satisfação de portar o dinheiro, que a luta da conquista é muito grande. Mas o prazer em carregar é maior ainda. Então, a gente acredita nisso e acompanhando, deputado Grauber, notícias que têm saído nos últimos anos que a gente talvez aqui não possamos comprovar a veracidade, mas acredito que não esteja tão distante, que mais de 30% da população brasileira não tem conta bancária. Ela movimenta a sua vida com dinheiro em espécie. Entendeu? que o cartão ou outras formas de se pagar, que para muitos de nós pode servir como uma forma cômoda ou talvez de segurança para não andar com muito dinheiro, mas tem uma fração significativa do cidadão brasileiro que tem no dinheiro em espécie uma forma de poder conduzir a sua vida, fazer seu melhor negócio, comprar na condição melhor. E isso, meu amigo e parceiro do deputado Carlos Santana que representa muito bem e representou aqui na Câmara essa luta como alguém da nossa origem, origem desse povo que muitas das vezes vocês deputados com o governo conseguem alcançar, mas talvez não está tendo aí, não sei por parte do governo de quem é que seja, a sensibilidade de que a redução do meio circulante se for uma forma de inibir a inflação, ela não consegue seu intento. porque hoje existem várias formas de consumo de se comprar que não seja com dinheiro em espécie, mas para uma camada da sociedade que ganha pouco, que necessita do dinheiro para poder negociar o melhor preço, para essas pessoas sim, elas ficavam sendo penalizadas porque pagam o luxo que é de alguns. Então é importante que essa casa que representa toda a população e a gente sabe disso, aqueles que tem mais e aquele que tem menos, mas tem que ter sensibilidade com aqueles que mais precisam e que esse tipo de política, esse tipo de condução, ela acaba sacrificando mais aqueles que já estão sacrificando. Então, nesse momento, eu queria agradecer de coração a comissão, dizer que foi muito importante para nós, trabalhadores da Casa da Moeda, a sensibilidade de vocês e agradecer em especial ao deputado Glaube, que é da nossa cidade, do Rio de Janeiro, que nós tanto acompanhamos o seu trabalho e tivemos o prazer de junto com os funcionários da comissão, com Aldo, com a Aura e outros mais funcionários, de saber que seria o senhor que iria relatar a nossa proposta e a satisfação que estaremos bem representados com a sua relatoria. De pronto, é obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Aloysio. Aqui a gente está também com os deputados que estão circulando e que estão passando por aqui, porque a gente tem várias comissões funcionando ao mesmo tempo, tem o plenário da Câmara dos Deputados, hoje, todos os senhores devem estar acompanhando, não está sendo um dia simples, está sendo um dia de muitas articulações diversas, mas passaram por aqui o deputado Nelson Marquez, Ele, Raquel Muniz, Érica Cocás, Jaime Martins, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Newton Tato, Arnaldo Jordi e Valadares Filho. Mas eu já queria passar imediatamente à composição de uma mesa de exposições. Queria convidar o senhor Maurício Visconti Luz, presidente da Casa da Moeda. Queria convidar o senhor Roberto Alfredo Paulo, diretor de selos da Casa da Moeda. O senhor Paulo Ricardo de Mato Ferreira, diretor de Cédulas e Moedas. O senhor Alexander Ivanol de Barros, delegado do Departamento de Polícia Federal, para estar aqui também junto com a gente. O senhor Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero passar imediatamente a palavra para o senhor Maurício Visconti Luz para a sua exposição inicial. Boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer, deputado, a oportunidade que você está dando para a gente aparecer e discutir nesse seminário maravilhoso. eu estou muito orgulhoso de estar representando a Casa da Moeda hoje aqui nesse plenário. Sou muito novo na Casa da Moeda, tem apenas cerca de três semanas que eu estou presidindo a Casa, mas nesse pouco tempo que eu estou na Casa, dá para sentir o orgulho dos trabalhadores e a capacitação dos trabalhadores que a gente tem na Casa da Moeda. isso faz com que participar de uma empresa tricentenária como é a Casa da Moeda deixe a gente muito honrado. Então, gostaria de deixar essas palavras para os senhores e agradecer também aos demais componentes da mesa e sobretudo aos funcionários da Casa da Moeda e aos presentes hoje aqui nesse plenário. Não, está bom. Aqui está. A Casa da Moeda, se a gente olhar como ela está estruturada, recentemente houve uma restauração e a Casa da Moeda hoje é dividida em três divisões. A gente tem na Casa da Moeda uma divisão de células e moedas que hoje ela está representada aqui pelo nosso diretor que é o Dr. Paulo Ricardo. A gente tem uma área que produz selos rastreáveis, a gente controla para aqueles que não conhecem, a gente controla toda a produção de bebidas e de cigarros hoje no nosso país e essa divisão da Casa da Moeda também está representada aqui hoje pelo Dr. Roberto Alfredo que foi diretor de produção muitos anos na Casa da Moeda e agora na nossa restauração ele toma conta de uma divisão de negócios. A gente está dividido em três divisões de negócios. A terceira é a divisão que cuida de passaportes impressos onde fazemos documentos de segurança com altíssima qualidade, rastreabilidade, segurança. É uma área grande dentro da Casa da Moeda que ainda tem muita oportunidade de crescimento mas ainda representa um tamanho pequeno do nosso faturamento. Temos uma quarta diretoria na Casa da Moeda que é a diretoria de gestão que cuida de todos os serviços recursos humanos, financeiro e todos os serviços compartilhados pelas demais divisões de negócios. Temos cerca de 3 mil funcionários como o doutor Luizio comentou aqui com a gente. Funcionários a maior parte deles de carreira estão muitos anos com a gente e o que eu mais me orgulho em dizer aqui para vocês hoje é que nesse pouquíssimo tempo que eu estou na Casa da Moeda eu posso dizer que encontrei um corpo técnico da mais alta qualidade. É impressionante quando a gente visita as três fábricas, como são as três unidades de negócios, a gente vê não só a capacitação técnica como o compromisso dessas pessoas e o orgulho que elas têm de trabalhar na Casa da Moeda. Isso, para quem está vindo de fora como eu, isso honra muito a gente de poder estar fazendo parte dessa história junto com vocês. Eu vou pedir nos temas que a gente vai ter no seminário para que a gente possa ter a apresentação dos dois diretores que vieram comigo do Rio de Janeiro porque eu acho que eles podem trazer dados muito mais profundos, com muito mais informação do que eu poderia trazer para os senhores. O que eu posso dizer é que nos últimos cinco anos a Casa da Moeda investiu, dado que o tema do seminário é do meio circulante, a gente investiu cerca de 900 milhões de reais em equipamentos, contratamos mais cerca de 750 funcionários, então hoje a Casa da Moeda está absolutamente preparada para atender qualquer necessidade que o Banco Central tenha de produção de moedas, de cédulas com qualidade, com velocidade e da forma certa. O Dr. Paulo Ricardo vai falar no segundo tema que é o tema de produção de cédulas e moedas e ele vai trazer aspectos internacionais. Como é que é a produção de cédulas e moedas fora do Brasil? Como é que são nas outras casas? Eu acho que tem muita informação na apresentação deles que vocês vão gostar de compartilhar com a gente. Então, isso posto, termino agradecendo novamente em especial o deputado Fábio que acolheu o seminário e vou passar então a palavra para o senhor novamente. Muito obrigado. Obrigado, senhor Maurício. E já passo imediatamente a palavra para o senhor Roberto Alfredo Paulo, diretor de selos da Casa da Moeda. por favor. Boa tarde, a todos. Deputado Glauber, deputado Carlos Santana, Aloysio, presidente Maurício, vice-presidente Jaci Afonso, é uma honra para mim também estar participando neste momento deste evento muito importante para nós todos moedeiros. Eu sou moedeiro também, eu sou em 27 anos de empresa, então antes de diretor eu sou moedeiro, eu vim da base. Tenho muito orgulho de falar que sou e tenho muita satisfação de estar aqui podendo contribuir com o que eu tenho de conhecimento para que a gente possa, num amplo sentido, trabalhar o que a gente tem de preocupações hoje na Casa da Moeda. eu vou fazer uma apresentação sobre a demanda do Banco Central a partir de 2008, os cenários posicionados e o momento que nós estamos hoje com um parque modernizado em função dessa demanda. Obrigado, o que é que é melhor que eu olhe para a tela e olhe para vocês também. O tema, a modernização das linhas de produção e as projeções de demanda do Bacenho. O fundo que nós vemos ali, para quem não conhece, é o prédio administrativo da Casa da Moeda do Brasil, o pátio, que a gente chama de Praça Cívica e tem aquela estátua que é a do moedeiro símbolo nosso. Então, muitos de vocês conhecem, mas tem muita gente aqui que não conhece. vou falar um pouquinho da Casa da Moeda e em três ou quatro slides contar um pouquinho da história porque desde o início a Casa da Moeda vem numa luta enorme de fazer modernizações visando atender o meio circulante, na forma que ele era antes do Banco Central e depois com o Banco Central. A Casa da Moeda é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade jurídica, direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa. Ou seja, a gente não depende diretamente de orçamento da União. Nós temos os nossos próprios meios de nos sustentarmos. Tricentenária, na verdade, 321 anos a Casa da Moeda. Ela é responsável em caráter de exclusividade pela produção de moedas e das cedas do meio circulante brasileiro, bem como outros produtos de segurança como ser os postais e fiscais, federais, passaportes e títulos de dívida pública federal. Isso é dado pela lei que criou a Casa da Moeda e a transformou em empresa pública. Da função, da fundação, a independência na produção de cédulas. a Casa da Moeda foi fundada em 8 de março de 1694 em Salvador, na Bahia, para fabricar moedas com o ouro da mineração para atender demanda monetária pela falta de distribuimento de moeda local. Naquela ocasião, a mineração era muito forte no Brasil e o mercado sentia muita falta da moeda como meio de comércio. Então, os governadores portugueses fundaram a Casa da Moeda para que isso fosse suprido, que toda a moeda vinha de fora. A partir de 1868, passou a funcionar num prédio no Campo de Santana, atual Praça da República, Rio de Janeiro, hoje pertencente ao Arquivo Nacional. Depois de 100 anos, em 1964, a Casa da Moeda deu o primeiro passo rumo à independência para a fabricação de cédulas. Então, modernizando o prédio do Campo de Santana para inaugurar em 1969 a fábrica de cédulas brasileiras e iniciar uma nova era da sua história. Um pouquinho da história nesse tema. Trabalhadores, naquela ocasião, se reuniram porque acreditavam já naquele momento como moedeiros que eram que poderiam fazer muito mais que não somente receber de fora cédulas e moedas de países como França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica porque acreditava-se que nós poderíamos fazer. Então, naquele momento, naquele momento, lá em 1964, o Banco Central foi criado e, inclusive, começou um grande parceria a partir dali porque ele ajudou a Casa da Moeda nesse momento de construir a fábrica, construir que eu digo na condução do assunto, de nos ajudar na construção da fábrica que viria a ser a nossa fábrica de cédulas lá no Campo de Santana. da transferência da SMB para o Complexo Santa Cruz ao lançamento do Plano Real. Eu estou fazendo umas passagens rápidas, mas essas passagens são para mostrar o que a Cardamela viveu para que, em modernizações, ela fosse trazendo cada vez mais elementos, pudesse sustentar o que ela faz e levar para o Banco Central depois de 1964 aquilo que ele demandava e precisava. Então, em 1984, movido pelo crescimento da economia, eu acho que eu tinha uma fala, não, não, pode voltar um slide, por favor. Tem um, a gente, a partir de 1969, a gente tinha, enfim, a fábrica que a gente começou a trabalhar na construção dessa fábrica em 1964, em 1969 isso virou verdade e logo no ano seguinte a gente conseguiu produzir cédulas genuinamente brasileiras, a gente então não precisar mais do externo para trazer cédula para o país, né? Então, os moedeiros naquela época, naquele momento, já se diram um orgulho enorme em poder estar fazendo a cédula que iria circular no meio circulante brasileiro e não mais aquelas cédulas vindas de fora dos outros países, né? Isso iniciou, sim, uma nova era na Cardamoleda e uma nova era na história do país. A Cardamoleda parte da história do Brasil. Agora sim, a Santa Cruz, o complexo que hoje nós estamos, surgiu a partir do crescimento da economia em 1984, né? A economia crescente com o objetivo de aumentar a capacidade da produção, a CME inaugurou um dos maiores parques fabridos do gênero no mundo. É um dos maiores parques fabridos do mundo, a Cardamoleda Brasil, naquele complexo em Santa Cruz. lá no Distrito Industrial, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde está até hoje, com três fábricas, a de cédulas, a de moedas e a gráfica geral, conforme já posicionada pelo nosso presidente. Em 1994, mais um dos grandes desafios. A CME mobilizou toda a empresa para produzir em tempo recorde todo o padrão monetário brasileiro para a implantação no plano real. Muitos de vocês aqui trabalharam nesse movimento que aconteceu na Cardamoleda, eu fui um deles, muitos de vocês lembram como foi, nós lançamos em tempo muito, muito curto todo o padrão que o Banco Central e o próprio governo precisar para poder lançar o plano real. Isso também foi um motivo de muito orgulho que muitos até hoje falam. A primeira família, nós chamamos de primeira família, aquela que surgiu em 1994. Da projeção de aumento da demanda pelo ASEM, pelo Banco Central em 2008, a modernização do parque fabril. Agora a gente começa a entrar de fato no assunto tema da nossa apresentação. Naquela ocasião em 2008, o Banco Central já vinha fazendo uma série de análises e nessas análises de cenário a relação, ele começou a trabalhar assuntos onde ele mostrou que a relação do meio circulante com o PIB antes do plano real era de 1% apenas. E em 2007, essa relação gera 3,8%, embora no primeiro ano do plano real isso já tinha virado para 2,2%. A relação meio circulante quantidade de dinheiro no meio circulante em relação ao PIB nosso. O crescimento anual desse meio circulante no período de 1994 a 2007 foi de 19,3%. A inflação média anual no período foi de 8,8%. Embora a inflação não suscite demanda por fabricação de cédulas, o crescimento denotava isso. Ele comandava isso. O crescimento real do PIB era de 3,1% e havia uma similaridade com o crescimento meio circulante no mundo. Então, não havia indícios de que o meio circulante no mundo tinha tendência a cair. Só de crescimento. Bom, agora especificamente da tendência. O banco fez a análise e a tendência do meio circulante brasileiro até 2016 fundamentada naquela análise realizada pelo banco está mostrada nesse gráfico e é esta análise e com esses elementos que nós começamos a trabalhar lá naquela ocasião para a modernização do nosso Parque Fabril. A projeção de crescimento do valor do meio circulante, aí estou falando de valor, do meio circulante, não em quantidade, unidade, cédulas, foi da ordem de 3% a partir de 2008. Na ocasião, estimava-se um crescimento da ordem de 13% a partir de 2008 com base no histórico, com base no crescimento, com base na queda da inflação, com base no aumento da população ativa, com base no aumento da renda da população. Então, fatores que levaram a essa estimativa. Daí nasce a estimativa de produção. Eu falo de valor, daqui a pouco a gente vai começar a falar de quantidade, mas o valor é todo o dinheiro que está no meio circulando multiplicado pela quantidade de cera pelo seu determinado valor de face. Então, um histórico antes dessa amostra de projeção no Banco Central. Antes disso, eu peguei só de 2000 a 2008, a gente observa o seguinte nesse gráfico. A gente produzia cédulas e variava em 5, 6 anos, 2000 a 2006, variava entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio em quantidade. Agora, unidade de cedro. A gente ficava com essa variação lá no Parque Fabrício Santa Cruz. A partir de 2007, já houve um primeiro sinal de aumento dessa demanda. Certamente, como o Banco estava estudando isso, então, já deu um primeiro sinal de 2007, consolidado em 2008, com uma demanda de 2 bilhões e 150. Naquela ocasião, a gente tinha uma capacidade de produzir, com a linha que nós tínhamos, até 2 bilhões e 500, com muito esforço. A projeção no Bacen, aí vem a projeção já calculada, da demanda de cédulas e moedas em 10 anos. O gráfico ali, ele mostra para a gente o seguinte, está em quantidade, quantidade de milhões ali, cédula projetada em azul, moeda projetada em verde. saiu efetivamente do ano de 2009, foi quando começamos o nosso projeto também de modernização. Mas, olha lá, a demanda de 2 bilhões e 260 até 4 bilhões e 560 em cédulas, acho que o dobro, né? Uma demanda de moedas de 1 bilhão e 450 até 2 bilhão e 410. Não chega a ser o dobro, mas é uma quantidade expressiva, tanto de moeda quanto de cédula. Como isso era a projeção, isso, a gente está no ano de 2008, a Casa Moeda precisava se preparar para isso que iria acontecer. São demandas trabalhadas com base em análise e projetadas no tempo futuro. A gente precisava se preparar para isso. Análise de cenário e conclusões. Então, mostrada a projeção com base naqueles cenários macroeconômicos, as conclusões foram as seguintes. Essas conclusões foram para a gente colocadas justamente no documento que solicitou para que a Casa Moeda elaborasse os estudos para que pudesse chegar a atender isso através de um parque modernizado. Além da projeção da quantidade que por si só já exigiria investimentos em equipamentos novos para atender a demanda projetada, fatores como o longo tempo desde o lançamento da primeira família em 94, trazia já ameaças sobre aumento de falsificações. 94, 2008, 14 anos de uma família de cédulas circulando. Isso realmente suscita a ação do falsário porque ele passa a conhecer essa cédula e vai tentar a qualquer custo fazer. Embora, mesmo as cédulas da primeira família tinham elementos de segurança que não eram elementos de segurança que poderia ser feitos em qualquer fábrica. considerou-se também nessa conclusão que o parque instalado teve a sua última modernização na década de 70, o que tornava os equipamentos em operação limitados para aplicação de novos dispositivos de segurança e de ganho de eficiência e qualidade. O mundo já trabalhava naquela ocasião com novos elementos de segurança que traziam para a cédula de seus países uma condição muito melhor de se colocar no mercado contra falsários. Portanto, fazia-se imperiosa a modernização do parque fabril para fim de atender o pedido do Banco Central tanto para aumentar a capacidade com equipamentos mais modernos tecnologicamente. A gente queria, o Banco Central queria lançar uma família nova que aquela já estava lá com 14 anos queria aumentar a capacidade fundamentando aquela projeção e a gente precisasse se preparar. foi aí que a Cana Menda começou a trabalhar o projeto em 2008 mesmo quando recebeu o documento para chegarmos onde estamos. Bom, os investimentos em equipamentos infraestrutura e pessoal. Dos investimentos do ano de 2006 a 2008 então a gente está trabalhando com a nossa linha ainda da década de 70 com alguma reformulação que a gente fez reformulação daquelas máquinas e produzimos no máximo 2 bilhões e 200 como a gente mostrou no gráfico lá chegou a atingir 2 bilhões e 300 no último ano lá em 2008. A média de investimento antes de nós começarmos efetivamente o trabalho da modernização era aqueles 37 milhões ali. Então primeiro ano 34 milhões 38 no segundo 39 no terceiro 2008 a partir daí a gente já começou em 2009 porque começamos o projeto aquisição de máquinas começamos a receber já algumas máquinas em 2009 para instalar em 2010. Observamos ali já do ano de 2009 ao ano de 2012 o quanto isso é discrepante a nível de investimento. Quem está falando aqui é que o investimento de fato realizado naquele período ali ele é totalmente dedicado à harmonização do pavo para a fabricação de cedras de moedas muito mais para cedras porque o parque de moedas ele já vinha sendo de alguma forma atualizado desde 2000 aos poucos e tem muito mais para cedra do que para moeda. A média de investimento nesse período de 125 milhões então dá aquele número lá que o doutor Maurício falou nisso a gente vai chegar ao número de 900 milhões em torno de 900 milhões de investimentos nesse nosso parque de abel para moedas e volta lá depois do parque instalado volta ao nível praticamente normal de investimento que a gente já tinha antes a gente tem todo aquele desembolso nesse período para essa modernização cédulas em milhões eu foquei em cedras justamente porque a maior parte do investimento foi direcionada a cédulas quantidade pessoal e a quantidade de cedras de 2009 a 2015 que foi justamente a projeção 2009 2018 embora 2015 é o ano que nós estamos falando até ele aqui ali em cédulas aquela quantidade é a quantidade contratada naquela linha cédulas ali a quantidade contratada pelo Banco Central para que a cada moeda fizesse entregar essas cédulas pessoal em cada um daqueles anos ali nós tínhamos em 2009 356 pessoas 2010 354 lembrando do gráfico agora do investimento a gente observa em 2011 o primeiro aliás em 2010 mas em 2011 a continuidade do pico do investimento houve necessidade de termos mão de obra para poder suprir equipes porque as máquinas que lá chegaram eram máquinas tecnologicamente muito mais robustas com muito mais itens de controle e necessidades de compreensão de equipe maiores que aquelas que a gente tinha nas máquinas que a gente chama de linha super da outra geração a gente teve um incremento ali de 2009 até 2015 não chega a ser de 100% mas é quase 100% porque na verdade em 2015 a gente já teve alguma redução porque já teve pessoas que foram deslocadas para as outras áreas na casa da moeda no sério 17 para as outras áreas lá então o investimento não foi só em equipamento o investimento teve a contratação de pessoal e teve o treinamento de pessoal para que a gente pudesse no tempo certo entregar aquilo que o Banco Central tinha projetado para que a gente pudesse entregar então a necessidade de investimento teve que vir acompanhada com a necessidade da contratação e com a necessidade de trazer o conhecimento para aquelas pessoas que estavam chegando nova que estavam se juntando aos outros moedas para aprender num tempo curto fazer a troca do equipamento o aprendizado para poder operar o equipamento e ao mesmo tempo atender a quantidade que o banco queria lembrando que a quantidade ela tinha uma projeção muito maior do que a projeção e muito maior do que a gente fazia lá uma comparação moedas uma comparação entre o projetado e o contratado falando de quantidade ali a quantidade está em milhões moeda projeção de moedas moedas projetada e a moeda contratada a gente observa que no caso das moedas as projeções elas ficaram bem próximas exceto quando a gente entra no ano de 2014 em 2014 a gente começa com justamente a problemática que a gente está hoje em 2015 também com um cenário de baixa demanda para as cédulas a gente tem muito parecido a demanda em azul a projeção em azul e a contratada em verde a gente vem subindo a gente está numa fase ali de implantação de equipamentos de treinamento pessoal então chegar no pico lá foi uma coisa de ajuste entre banco central e casa da moeda mas em 2014 a gente teve aquela brusca queda ali uma queda ali olhando só para a barra do gráfico a gente percebe que é uma queda maior do que 60% a gente está muito abaixo ali então nós tivemos um investimento que saiu de 2010 que a partir de 2010 a 2013 gerou algo em torno de 900 milhões é claro que na projeção que nós fizemos para o trabalho é para a evolução do trabalho a gente estava considerando que a gente ia chegar até 2018 com a demanda que essa demanda não fosse aquela demanda projetada porque análises e demandas elas tem lá ao seu lado anda um pouquinho para frente um pouquinho para trás mas não que caísse a ponto de reduzir a quase um terço daquilo que estava projetado esse é um slide de informação sobre o lançamento do plano real da primeira e da segunda família ele mostra as datas de lançamento de cada uma delas as denominações que foram lançadas e a duração média de cada cédula no meio circulante esses números de duração média de cédula meio circulante são os que a gente encontra no próprio site do Banco Central a gente tecnicamente observa isso hoje a gente tem o Paulo vai falar disso eu não vou aqui adentrar nas questões de meio circulante porque o Paulo vai falar desse assunto relativo ao meio circulante da quantidade do valor do meio circulante quantidade de cédulas da primeira família que ainda não foram trocadas que ainda estão no meio circulante e isso tem motivado uma série de coisas que a gente tem visto inclusive nos jornais em revista quantas cédulas sujas o Paulo vai falar um pouquinho disso o que que a gente o que que apresentação apresentação para mostrar para todos e situar a todos do contexto do investimento em relação aquilo que a gente tinha como planejamento nós nos planejamos em 2010 para poder atender então houve a partir de 2014 uma ruptura dessa dessa sequência projetada e isso claro traz para a gente a preocupação e por isso nós estamos aqui espero pessoal que tenha sido proveitoso que tenha trazido para vocês aí o entendimento de como nós trabalhamos os investimentos e como nós trabalhamos o nosso projeto que nós pensávamos pudéssemos levar até 2018 passa para o presidente obrigado quero aqui agradecer ao senhor Roberto Alfredo Paulo e a gente vai passar a palavra imediatamente ao senhor Paulo Ricardo de Matos Ferreira eu queria fazer uma combinação com os próximos expositores como normalmente quem fica de pé não consegue visualizar o relógio eu vou fazer aqui o papel do chato quando tiver ali próximo dos 10 minutos eu vou fazer aqui uma fala de conclua mas já sabendo que não existe a rigidez regimental para esse cumprimento quem quiser se estender mas é simplesmente para a gente poder garantir aqui o direito da exposição de todos por favor bom boa tarde a todos eu vou começar dali acho que é melhor olha eu vou atender aqui uma sugestão do senhor Jaci Afonso para que o Aloysio componha aqui também a mesa continue com a gente aqui na mesa por favor fica aqui junto com a gente boa tarde boa tarde a todos boa tarde deputados moedeiras e moedeiros rapidamente falando como Roberto para mim é uma grande honra estar aqui tenho 32 anos de casa da moeda alguns meses alguns meses como diretor e é uma sessão histórica para a casa da moeda os moedeiros estarem aqui em Brasília conversando com os deputados mostrando os nossos números mostrando os nossos problemas e o meu objetivo aqui deputado é é tentar falar alguma coisa sobre os mitos e verdades sobre o dinheiro muito se fala do dinheiro que o dinheiro vai acabar eu trago alguns dados e vocês vão tirar algumas conclusões a partir desses dados bom o primeiro grande mito olha existe uma pesquisa da Currency Research é uma consultoria inglesa ela traz mais de 15 mitos sobre o término do dinheiro no mundo eu expus aqui seis mitos principais para a gente entender que o dinheiro não vai acabar e que nós precisamos cuidar muito bem deles então vamos lá vou primeiro falar dos países desenvolvidos Estados Unidos da América 5% de crescimento ao ano do meio circulante esse não é um dado meu um dado do Federal Reserve americano é eu tirei isso do site deles e nas conferências que eu participo internacionais não há nenhum país que mostre que o dinheiro está em declínio vamos seguir um segundo exemplo aqui a zona do euro outro outro grupo de países em desenvolvimento olhando o gráfico o segundo gráfico ali o crescimento do meio circulante na zona do euro é ainda maior do que o americano é de 6,5% ao ano então dizer que o dinheiro está em declínio que o dinheiro vai acabar quando países desenvolvidos estão ainda acrescentando mais dinheiro no meio circulante é uma falácia terceiro exemplo agora também não vamos ficar só em países desenvolvidos vamos falar um pouquinho de países como a gente a Índia a Índia eu consegui lá no Banco da Índia a produção anual de cédulas na Índia começou lá em 96 com 0,6 bilhões e já está em 2014 em 15,4 bilhões esse é um site novíssimo eu tive no Chile agora numa conferência vou dizer a vocês a conferência se chama Pacific Rim é uma conferência com todas as casas de moeda e banco central da orla do Pacífico o in aí é orla em inglês ora aí vocês me perguntam vocês estão malucos o que vocês vão fazer lá se o Brasil não está banhado pelo Pacífico nós somos os únicos países pela importância do dinheiro que fomos convidados para participar dessa conferência então em 99 assediamos no Brasil então para você ver a importância do Brasil no contexto mundial uma conferência de países que são banhados pelo Pacífico e o Brasil está lá o único deles a Índia está lá com 15,4 bilhões de produção ao ano é impressionante é a segunda maior produção do mundo só pede para a China uma terceira por favor uma outra agora o Brasil aqui está em unidades o nosso crescimento médio nós também crescemos igual aos outros países nosso crescimento médio em torno de 7% para cédulas para moedas desculpa vamos lá agora é uma coisa estranha aqui eu mostro um gráfico que o Roberto já mostrou de 2009 a 2013 nós temos um crescimento em quantidades produzidas de cédulas em 2014 2015 aquela redução drástica ora como que eu continuo crescendo a 7% ao ano e tem uma uma contratação quer dizer o Banco Central contrata tão pouco em 2014 2015 simples ele não tira a cédula velha do mercado então ele continua crescendo 7% ao ano porque ele precisa continuar crescendo 7% ao ano mas ele não tira a cédula do mercado então ele fica com as cédulas velhas a gente fica usando as cédulas velhas mas para ele poder manter o crescimento de 7% ao ano para moedas o crescimento ainda é maior 9% ao ano e como o próximo por favor para moedas o gráfico é mais complexo esse é a produção anual de 2009 a 2013 ele não é tão linear quanto o de cédula isso é ruim para a casa da moeda porque é o seguinte eu contrato empregados quando eu estou no pico de produção ou contrato empregados para a baixa produção então a gente contrata para a alta produção lógico e o que eu faço com os empregados em 2014 2015 o que eu faço com eles em 2011 quer dizer nós precisamos de números mais adequados para que eu possa me planejar assim que o mundo funciona e não é o que está acontecendo agora eu vou ao segundo mito então eu falei o primeiro mito que o dinheiro está em declínio é mentira os números mostram não são meus o dinheiro é caro vamos lá o segundo está aqui isso aqui é do Banco Central Europeu não é dado meu é um dado de 2012 do Banco Central Europeu incrível o Banco Central Europeu é interessante você vai no site do ABC ele tem todos os dados em mais de 15 línguas inclusive o português brasileiro impressionante então lá custo unitário de transações se você olhar numerário que é meio circulante quer dizer o custo por transação em torno de 0,42 euros só se aproxima do cartão de débito lá a 0,7 os outros são números muito maiores do que então o dinheiro é caro não é caro outras transações são mais caras do que o dinheiro brasileiro vou só pegar uma água aqui não não usou pode confiar vou só ver seus segredos não nem quero tá bom então o custo unitário por transação é mais barato com o meio circulante do que o cartão por exemplo tá aqui os números que provam do euro para o Brasil não é muito diferente o próximo por favor o terceiro mito então o dinheiro o dinheiro está em declínio o dinheiro é caro também não é os números mostram outro mito varejistas preferem cartões de crédito vamos lá aqui eu trago algumas algumas frases eu não tenho os dados mas trouxe algumas frases bom isso é dado que eu isso é dado que eu tiro das conferências que eu participo isso não sai da minha cabeça tá varejistas em muitos países estão promovendo ativamente pagamentos em dinheiro em função do alto custo das transações por cartões isso a gente ouve sempre sempre no Brasil e lá fora é a mesma coisa tá pra você ter o cartão você tem que pagar muito por ele apesar das inovações nas formas de pagamentos o uso do dinheiro continua crescendo nos países desenvolvidos e em desenvolvimento vocês viram nos gráficos os Estados Unidos 5% o Canadá 6,5 o Brasil 7% quer dizer você tem formas de pagamento mas o dinheiro continua sendo a principal forma de pagamento ok o dinheiro não, não antes antes ok o impacto dos novos meios de pagamento ainda levará décadas pra surtir efeito é lógico todos vemos que o número de cartões se usa mais o cartão de débito o cartão de crédito a compra pela internet que você compra com cartão mas os especialistas falam que vai levar décadas para que haja um declínio e se vai levar décadas para isso temos que cuidar bem do nosso dinheiro agora outro o dinheiro é sujo outro mito também aqui tinha uma fala de um colega nosso que ele acabou não estando por favor eu trouxe umas pesquisas aí do Currency Research desculpa eu não me aprofundei no tema mas eu tenho dois dados aqui uma de uma escola de higiene e medicina tropical de Londres fala um em cada dez cartões de crédito e débito continuam bactérias fecais e eles dizem que o dinheiro aqui tem e o cartão não tem em comparação apenas seis por cento do dinheiro mostraram uma contaminação evidente é lógico que um dinheiro que circula e que é trocado quando está velho quando está novo se você deixar ele ficar velho por muito tempo aumenta essa quantidade de bactérias o Universidade de Londres o que ele fala os níveis de bactérias encontrados em uma amostra de cédulas e cartões de crédito mostraram uma maior contaminação em cartões isso é números de lá eu não tenho números brasileiros desses dados mas independente dessa discussão se cédula tem mais ou menos contaminação o importante é o que nós aprendemos desde pequenininhos que é o consenso internacional a próximo por favor que eu vou ler me permitam a boa saúde é reforçada por lavagem frequente das mãos aprendemos desde pequenininhos então essa discussão é tola dizer que o cartão é menos sujo do que a cédula ao contrário é uma discussão tola que não tem o mínimo sentido para o objetivo que é o brasileiro ter o dinheiro nas mãos acabei já não né então vamos lá mais uma outro mito é o quinto então falamos do declínio falamos que o dinheiro é caro não é falamos que o dinheiro é sujo isso pouco importa vamos falar do bitcoin o bitcoin substituirá o dinheiro isso é outra história vamos lá mais um o bitcoin vamos lá o que todos dizem nas conferências que eu participo não é fácil de entender criar ou usar não é fácil você precisa de ter muito conhecimento para não ser enrolado por quem está vendendo não é rápido uma transação leva entre 10 minutos a uma hora para ser concluído então esse negócio que o bitcoin é internet é rapidíssimo não é verdade não é uma criptomoeda exclusiva existem vários concorrentes então tem lá dogecoin facecoin litecoin megacoin tem um então vai você saber com quem você está lidando e não é tão seguro quanto você pregoa então concluindo o bitcoin não está bem situada para substituir o dinheiro como forma de pagamento essa que é a verdade então é um mito achar que cédulas e moedas no mundo serão rapidamente substituídas por bitcoin essa não é a verdade ainda tem mais números para mostrar para vocês 6 o dinheiro é baixa tecnologia essa é outra coisa não tecnologia é comprar pela internet muito rápido e isso é que é tecnologia e o dinheiro é baixa tecnologia vou mostrar a vocês o dinheiro brasileiro agora vou pedir a você essa é a nova família de cédulas outro essa é uma cédula de 100 reais não pretendo esgotar aqui tudo que tem de tecnologia numa cédula não é o meu objetivo mas eu preciso mostrar a vocês vai não não área nobre da marca d'água está ali naquela parte em branco 2 fundo anti-scan cobrindo a área reservada a marca d'água para você evitar que você escaneie a cédula e passe 3 fio magnético esse todos conhecem fio magnético tem tanto tem tanta segurança que eu não consigo decorar todos fio magnético com baixa coercitividade incrustado na massa do papel quer dizer esse fio magnético já vem desde da massa do papel quando o papel está sendo construído antes da impressão olha o tamanho da tecnologia 4 aqui é o porté que é em calcografia uma tinta especial 5 imagem latente então quer dizer o que é imagem latente? em cima você não está vendo nada mas se você posicionar direito você vai ver os 100 reais quem fabrica isso aqui sabe como que é isso só para mostrar a todos que esse negócio dizer que cédula é baixa tecnologia desculpa mas é papo furado 6 denominação da cédula tem tanta coisa nessa denominação olha denominação da cédula tarja multitonal microletras positivas ou negativas e textos em calcografia uma tinta especial aquela que você quando passa a mão você sente o relevo então dizer que isso é pouca tecnologia 7 marca tátil para leitura dos cegos 8 fundo de segurança agora vou mais rápido senão a gente vai ficar falando de tecnologia aqui a vida toda fundo de segurança 9 registro coincidente essa é difícil de fazer e para evitar falsificação tecnologia é difícil da gente fazer lá na fábrica tem que ter várias chapas calcográficas microletras positivas ou negativas ali se você olhar a cédula eu não ia distribuir cédula aqui como amostra para vocês verem aqui não cabia aqui entendeu mas não custava nada microletras positivas ou negativas elemento luminescente ali em cima mini letras do código do banco central e vamos lá faixa holográfica ou banda holográfica essa é aquela parte metálica que a gente vê também dificilmente você consegue falsificar e isso dizem que é baixa tecnologia e a coloração agregada à massa do suporte do papel que cada uma das denominações tem uma cor diferenciada nem todo papel é branco vocês sabem disso mas agora é o reverso eu não vou o reverso vamos lá senão a gente vai passar aqui do meu tempo numeração tipográfica numeração tipográfica telescópica tem uma cor ali diferenciada vamos lá segue porque fundo de segurança e vamos lá agora agora que é importante eu estou finalizando tá deputado benefícios sociais econômicos do dinheiro né a gente só fala aqui em produção em produção primeiro o cidadão brasileiro confia no dinheiro essa é uma pesquisa não é um número meu é uma pesquisa do Banco Central do Brasil aliás uma pesquisa excelente do Banco Central que diz o seguinte o dinheiro continua sendo a forma de pagamento mais usada pela população é uma pesquisa com a população brasileira 78% dela prefere usar o dinheiro tá lá em amarelinha 2013 e eu estou ficando cego 2010 72% outro o dinheiro é a inclusão financeira então é um benefício social o dinheiro é a inclusão financeira vamos lá em um ano típico são gastos atualmente em média 807 reais esse 59% desse valor é pago com dinheiro então quer dizer é o que o Aloysio estava falando não é coisa para rico o brasileiro gasta em média pesquisa do Banco Central 807 reais por mês e precisa do dinheiro e 59% dele usa o dinheiro como forma de pagamento eu chamo isso de inclusão financeira outro benefício o dinheiro promove o gasto responsável uma pesquisa nessa pesquisa do Banco Central o que ele fala que uma pesquisa feita com os brasileiros dizem que usam o dinheiro é melhor forma de se economizar e de se economizar usando o dinheiro eu estou com a pilhazinha de dinheiro em casa acabou meu amigo está acabando vamos segurar as contas está alto eu vou gastando então com cartão não faz isso não com cartão você gasta tudo e depois tem que pagar a conta no mês seguinte então o brasileiro nessa pesquisa realizada pelo Banco Central diz olha a principal maneira de se controlar é usando o dinheiro a próxima e por último o dinheiro transmite uma sensação de orgulho nacional de ser brasileiro de ter um dinheiro valorizado bonito seguro e que as pessoas gostem de usar o cidadão quer opções então nós não queremos só o cartão nem só o dinheiro nem só o cartão de débito nem o cartão de crédito o cidadão brasileiro quer opções de pagamento e terceiro o dinheiro é educativo coloquei até um cofrinho ali para dizer como que o dinheiro nos ajuda desde pequenos com nossos filhos a aprender a economizar e cuidar do dinheiro então finalizando essa é a minha mensagem que nessa comissão acho que nós temos a oportunidade de discutir melhor o uso do dinheiro e ter muito cuidado com ele porque isso é muito importante para o cidadão brasileiro as pesquisas mostram é isso que essa é a minha palavra obrigado 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 ao senhor Paulo Ricardo e eu passo imediatamente a palavra para o senhor Alexander delegado do departamento da polícia federal para falar sobre o tema falsificação de cédulas e moedas também pelo tempo de 10 minutos o senhor e o senhor Obrigado.